Do quadro DNA, hora da verdade de hoje, você vai conhecer a história do Jailson. Ele teve um relacionamento em 2010, mas precisou ir embora, largou tudo por aqui. Mas tempos depois, descobriu que essa mulher estava grávida e que a filha poderia ser dele. Agora, ele só quer confirmar se é mesmo o pai biológico dessa menina que hoje tem 13 anos. O Fred Silveira vai te contar essa história. Jailson é natural do estado do Pará. Em 2010, ele namorou uma mulher por lá, mas precisou ir embora para São Paulo, depois que foi transferido pela empresa que trabalhava. A gente começou um namoro que durou alguns meses devido a trabalhar com viagens, com logística. E cerca de quatro meses que eu estava lá namorando com ela, eu fui transferido, fui embora. E anos depois, eu soube através de um amigo que a menina que eu namorava, que é a mãe da minha suposta filha, ela estava grávida, tinha engravidado. Na época, Jailson até tentou, mas não tinha como entrar em contato com essa ex-namorada. Tanto ela quanto eu, até porque ela é uma família humilde, assim como eu também, e não tínhamos telefone, né? Porque era só via telefone, aquele desconvencional, era difícil as pessoas terem, ela não tinha nem eu. O contato que eu tinha ainda na época do antigo Orkut, né? Que a gente mandava uma mensagem hoje, dependendo da pessoa, respondia depois de dias, e ela não tinha rede social nenhuma. Então, não tinha como eu localizar ela por redes sociais, não tinha como ela também me localizar. Somente em 2023, o Jailson foi localizado por essa ex-namorada. E aí, os dois começaram a conversar sobre essa suposta filha. Para mim, a surpresa em 2023, ela me achou através das redes sociais, né? Instagram, mandou mensagem. E foi até então que eu vim para cá, para Goiás, para o estado de Goiás, e hoje a gente vive como família. Durante o tempo que estava em São Paulo, Jailson acabou se casando e teve filhos. A ex-namorada do Pará também constituiu família e teve outros filhos. O então marido da ex-namorada do Jailson morreu. E o Jailson acabou se separando da esposa em São Paulo. Ele e a ex-namorada então marcaram de se encontrar em Goiânia, onde ela já estava morando. Ela estava solteira, conversamos sobre a vida pessoal e eu também. Acabou que a gente marcou de se encontrar aqui em Goiânia para conversar sobre nós. E depois definir sobre a minha, como seria para a gente poder fazer o exame. E hoje a gente vive com família, marido e mulher, estamos há um ano já juntos, né? Segundo o Jailson, o exame vai servir mais para dar 100% de certeza daquilo que ele já sente no coração. O Jailson diz que por onde ele passa e mostra a foto da menina, todos dizem que os dois são muito parecidos. Por isso, ele acha que o resultado, ele já sabe de cor. Independente do resultado, ela continua sendo para mim a minha filha, né? Independente se der positiva ou não, ela vai ser minha filha, sempre, como se fosse de sangue. Que é o carinho que eu tenho por ela, desde antes de eu conhecê-la pessoalmente, quando eu vi por foto. Para ter 100% de certeza, o Jailson procurou a produção da Record Goiás, pedindo para fazer um exame de DNA. Ele e a suposta filha estiveram no laboratório Biocroma, para colher o material para que o exame fosse feito. Jailson não escondeu o nervosismo. Eu estou nervoso já, minha pressão parece que está meio baixo, estou se sentindo gelado. Eu imagino no dia que eu sou meio mole para essas coisas, mas eu creio que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Com o material colhido, agora resta aguardar pelo resultado, que só vai ser revelado no estúdio do Balanço Geral. E aí, vamos acabar com essa tensão na vida da família? A menina de 13 anos é ou não filha do Jailson? Bom, o Jailson está aqui, tudo bem Jailson? Está tranquilo? Está bem tranquilo. Está tranquilo? Olha, está com a mão. Está gelado. Está nervoso. O Jailson está aqui participando do quadro DNA. O Cairo Ceciliano, do laboratório Biocroma. Cairo, boa tarde. Boa tarde. O Cairo, foi falado na reportagem ali, que a menina se parece muito com ele, mas essa história de se parecer já deu... Já deu muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, né? O quesito da semelhança, ele pode indicar algo, mas a gente não pode ter como algo certeiro. Agora, a gente estava falando enquanto estava passando a reportagem, você viu o poder quando a rede social é usada para o bem, né? O Jailson teve um relacionamento com essa menina há tanto tempo, né? Aí ele foi embora, não sabia que ela estava grávida. Quatro anos depois... Foi que eu soube através de um amigo que... Soube através de um amigo que ela estava grávida. Ela falou para mim, ó, sua namorada lá no Xingu, ela está grávida lá, filha sua, né? Mas você não acreditou? Não, eu acreditei que ela podia sim estar grávida, mas não tinha nem como eu ter contato com ela. Não tinha telefone na época, não tinha nada e... Aí ficou por isso. Eu vivi a minha vida e, para minha surpresa, depois de anos, ela me achou na rede social. E olha o detalhe, né? Ela encontrou o Jailson na rede social. O Jailson largou tudo lá no Pará. Pegou a moto e veio para a Goiânia de moto? De moto, dois dias. Quantos dias? Dois dias e duas noites. E hoje você vive junto com a mãe dessa menina? Pois, nós vivemos juntos. Olha, a vida é cheia de coisas. Agora, você, particularmente, acha que realmente as histórias batem, as datas batem com a idade dessa menina? Sim, as datas batem certinho, né? Desde o momento que eu vim embora de lá até o momento que ela completou 13 anos de idade, que hoje ela tem, são 13 anos, que eu vim de lá, 13 anos de idade que ela completou. Inclusive, ela completou já os 13 anos, foi um presente para mim, que ela passou já o aniversário de 13 anos comigo. Então, todas as datas, desde o início da nossa história, batem até hoje, né? E aí, nesse período, você teve outros relacionamentos? Casou? Como é que foi? Casei, eu casei. Vivi a minha vida, né? Como ela também conheceu outras pessoas, viveu a vida dela, até que ela já estava separada do último relacionamento dela há bastante tempo, há bastante anos, houve uma história do ex-marido dela, que ele, infelizmente, já partiu dessa vida, né? E ela decidiu, desde então, não se envolver com ninguém. Ela falou para mim que ela colocou no coração me procurar. Eu vou procurar para tirar essa história limpo, né? E ver o que é que dá. Quando está escrito, não adianta correr, né? Cairo, como é que foi feito esse exame? Então, é um exame que a gente pode chamar de direto, né? Que a gente tem a participação do filho investigante e do suposto pai. Então, nesse caso, analisou a suposta filha e o suposto pai, né? Exatamente. A gente viu se tem vínculo genético entre eles. E aqui está o resultado, né? Isso mesmo. Agora, Jair, se você está preparado para o exame falar assim, não, não é, você não é pai dessa criança. Eu vim preparado para tudo. A gente queria, justamente, só tirar essa dúvida, né? Essa aflição, que é uma aflição que está na minha vida, desde, na verdade, antes de eu ver ela pessoalmente, desde o dia que um colega meu falou, ó, essa menina ficou grávida lá, sua namorada. Então, eu sempre tive isso no meu coração. E eu creio que Deus me deu essa oportunidade de hoje tirar essa dúvida. Você quer muito ser pai biológico dessa menina? Eu quero muito, quero muito ser o pai dela. E você já trata ela como filha, né? Já trata ela como filha, ela me trata como pai. E, como eu disse na reportagem também com o Fred lá, ainda que dê negativo, mas ela é minha filha, não muda. Só tira de vez as dúvidas. E aí, ela está assistindo a gente, não é? Está, está assistindo, a mãe dela. Vamos acabar com essa história, então? Sim. Cairo, o que diz o exame? O Jair, isso é ou não é pai biológico dessa menina de 13 anos? De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o suposto pai, o Jair Wilson, e a filha investigante, a Maria Eduarda, é existente. Corresponde a 99,99%. Você é pai biológico dela. Ai, que bacana. Você viu como a vida dá voltas, né? Porque, na verdade, é o seguinte, eles namoraram, tiveram um relacionamento, eles se separaram, foram embora. Quatro anos depois, com sabendo que ela tinha tido uma filha, né? E aí? Ficou feliz? Muito feliz. Muito feliz quando ela entrou em contato comigo pelo Instagram. Na verdade, eu nem vi porque eu não tinha mania de ver o... Ah, você demorou a ver a mensagem? Demorei, ela ligou, eu não entrava no privado, eu só via só reals pra ver vídeo mesmo. E como ela viu um colega meu que sempre curtia minhas fotos e brincava comigo, de uma empresa que eu trabalho no Pará, ela via que esse rapaz conhece ele, que eles estão sempre ali interagindo, então ela entrou em contato com ele lá, pedindo meu contato, que o meu Instagram é privado. Aí foi que ele me mandou a foto e eu entrei no Instagram dela pra ver. Então ela foi atrás de um amigo seu lá da internet, que esse amigo passou o seu telefone? Foi que passou no Instagram e quando eu fui lá ver o Instagram dela, tudo que eu vi a foto da menina, já pequenininha, que eu senti logo no meu coração, falei, é minha filha. É sua filha. E todas as pessoas falaram a mesma coisa. Então olha pra aquela câmera 4 ali, Jair, e fala o que você quiser falar ali pra sua filha, pra sua esposa, essa mulher que realmente ela batalhou, né? Fez uma operação pra esse homem. Fez uma operação de investigação pra te localizar. O que você diria pra essas duas mulheres da sua vida? Primeiramente, Olores, eu quero dizer pra Amanda, né, que é a minha esposa Amanda, que não dizer, eu quero agradecer por ela não ter desistido de me procurar, que eu poderia morrer, partir dessa vida sem saber, né, que eu deixei alguém. E também desde já eu quero pedir pra ela perdão por não ter participado, não porque eu deixei, eu não sabia, assim, que se eu soubesse eu tinha acompanhado desde o nascimento, desde o primeiro passo. Esse era o meu maior desejo no meu coração, mas... Deus sabe todas as coisas e eu sou muito grato a Ele pela oportunidade de estar aqui. Quero dizer que pra você, minha filha, eu te amo muito, eu te amei desde que eu vi a tua foto. Você é pequenininha, não é apenas por foto. E que esse é o momento mais feliz da minha vida. Mais feliz da minha vida nesses 30 e poucos anos que eu tenho de idade. O que representa esse exame pra você, Jair? Porque até então você convivia, achava que era pai, né, cara? Tinha aquela dúvida, mas não tinha certeza. O que esse exame, uma prova científica, representa nesse contexto, essa história, que é uma verdadeira história de amor, né? Isso aqui pra mim não é um papel apenas, né? Não se representa apenas um papel feito num laboratório, mas representa a minha vida. A vida da minha filha, essa prova representa hoje a minha vida. Porque são 13 anos que eu perdi na minha vida. 13 anos que eu perdi, mas que eu tenho de fé em Deus, que eu ainda tenho força, saúde pra recuperar, não recuperar o tempo perdido, mas pra fazer uma história diferente a partir de agora, né? Que eu tenho já essa certeza aqui nas minhas mãos, a certeza que hoje tá nas minhas mãos, mas já tinha ela dentro do meu coração. Agora, com esse exame, você pode procurar o cartório, dar entrada, colocar o seu nome nos documentos da sua filha. E ter o projeto. E não pensa nesse passado de, ah, 13 anos que eu perdi, não. Fala o seguinte, Deus colocou agora e eu vou fazer... A cada ano tem uma validade de dois, três, né? Viver intensamente essa relação com a sua filha, que aí você vai ver que tudo vai ser muito melhor. E parabéns, viu? Amanda, né? Sua esposa, né? Amanda, parabéns, né? Você pela persistência, pela insistência em procurar. Tava lá no Pará, esse homem pegou uma moto lá no Pará, dois dias na estrada, até chegar aqui, reencontrou a mulher. Até então, o compromisso de vocês era só você conhecer a menina. Conhecer a menina, fazer o exame pra tirar as dúvidas, né? Quando vocês se encontraram? Quando a gente se encontrou, a gente já conversou sobre a nós, nossa vida, perguntei como ela tava, se ela tava com alguém. E ela disse que não tava. Então, foi o que eu falei da minha história também de vida, que tudo acontece no momento certo, porque eu já tava separado há um ano e pouco, no Pará, em Belém. Já tava há um ano separado. E vivendo a minha vida solteira, trabalhando, sozinho. E nem pensava em me unir a ninguém, né? Foi quando ela me encontrou, o período que ela me encontrou. Então, não tinha nada, assim, a perder o trabalho por conta própria, com o aplicativo, o motorista de aplicativo. E quando ela me ligou, eu vim na fé. Eu tava marcando, foi em julho, 23 de julho de 2023. E a gente tava, ela queria, tava programando pra mim vir em dezembro, final de ano de 2023. Só que no mês seguinte, agosto, eu já peguei a moto e chutei pra cá, pra Goiás. Foi uma aventura, estrada, e chegando aqui, a gente conseguiu conciliar uma coisa a outra. Hoje a vida tá bem melhor pra vocês. Hoje a vida tá bem melhor, e a partir de agora, melhor ainda. Eu quero agradecer, Luares, aqui, a você, equipe da TV Recoque Goiás, né? Do Balanço Geral. Eu também quero agradecer aqui a Mil Croma, né? Que nos presenteou, vocês nos presentearam, me presenteou com essa notícia. Agora, uma vida maravilhosa, já é isso, parabéns pra você. Parabéns à sua esposa, à sua filha, que vocês realmente intensifiquem ainda mais esse amor que ficou mais comprovado nessa união de vocês, tá bom? Obrigado, viu? Leva um abraço pra todo mundo. Caio, obrigado, viu? Obrigado mesmo. O Caio que é do Laboratório Biocroma, muito obrigado a vocês, viu? Obrigado. E você também aí, tem uma história que depende de um exame de DNA, quer saber se é pai, se é filho, se é irmão, se tem algum vínculo de parentesco, quer participar aqui do nosso quadro, se você mora no interior, ou mora em outra cidade, tem condições de vir à Goiânia fazer o exame, é só ligar nesse telefone que aparece aí na tela, 3254-9287. 3254-9287, que aí você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. 3254-9287, que aí você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. 3254-9287, que aí você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. 4254-9287, que aí você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. Tchau, tchau.